Está belíssima, minha princesa, aliás, como sempre. Obrigada pela sua gentileza. Alteza, é uma honra. Se precisar de algo, diga-me que eu volto imediatamente. Boa viagem, meu amor. Vá tranquilo. Faça o que tiver que fazer, o que espera, o que faça. Entendi corretamente, ao invés de servir a um rei, ou servir a um imperador. Bem, acha que eu agora serei imperatriz? A primeira e a maior de todas. Qual das coroas você acha melhor, Lúdios? Ficas bonita com qualquer uma, meu amor. Pedro. Melhor que saber que sou o imperador deste Brasil. É saber que tu és a minha imperatriz. Tu és minha imperatriz. Mas é do mentira que te fascina. Me diga o que é que você sente por mim. Amor. Um amor devoto, Leopoldina. Tu és como o céu que eu não mereço. Limpo. Azul como os teus olhos. E eu sempre vou voltar para ti, Leopoldina. Tais como o ouro. E eu como o latão. Tchau, tchau. Amém.